Fala rapaziada, hoje com mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui de Fortnite E cara, tenho muito a agradecer aí ao Ragnar, que é um parceiro meu O Insani também, que me ajudaram a divulgar o meu canal E cara, com a ajuda do Insani e do Ragnar O Paulinho do Foi Sem Querer brotou aqui no meu canal e divulgou ele lá na comunidade dele E assim conseguimos atingir um K A live já fica gravada pra sempre aqui no meu canal, porque foi um momento muito bom E mesmo tipo um dia eu tingi um milhão de inscritos, eu acho que o melhor momento da minha vida vai ser batendo um K Que é o seu sonho e uma coisa que eu queria um tempo já E não só ele que brotou na live, cara, apareceu meus amigos, o Blade, o Sinete O Pedro, o Bruninho, apareceu na live Se eu estiver esquecendo alguém, desculpa, apareceu também aí o Youtubers Grandes Olha aí o Jogando apareceu também O Rochan apareceu aí E eu tenho muito a agradecer a todo mundo que apareceu aqui na live Então é isso, galera, muito obrigado por ter acompanhado a live, quem veio Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, é um vídeo rápido e simples A gameplay completinha aí, sem corte Eu vou estar postando pra vocês no modo que eu gravei hoje na live Aqui jogando o modo de sniper, beleza? Tava jogando aí o Bruninho e o Pedro Então é isso, galera, muito obrigado, deixa o seu like aí e fica aqui no play E é nóis Tinha da casa e outra do caçador nela, fala comigo Eu me matei, ó, quem killed? Vou atrás dele, relaxa Ele voltou pra cá Tinha um tiro Tiro Ah, que o dele é minha Onde tem a bala? Vamos lá Vamos lá Amou bala, cortou Ainda é ruim, né? Ah, chora Ah, chora Ah, chora Trimper Ah, acho que ele é vazão Tá dando pra te lois, velho, acho que eu vou fazer uma live E a net tava caindo agora É, morre direto Morre direto Morre Tira em mim Tá onde? Fala comigo Não sei Aqui Tá dando montando os vilão Em cima pro mim Balão Ai Ó, tô picaretinha Arrum Ah, se morrer tá picaretinha Fala Certo Para aqui, ó Lá Calma Calma Para aqui, ó lá da montanha do... Tranquilo, guys Tranquilo, hein Que bala Que bala Parado Parado Mas tava voo Ho, 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 ho Nenhum vilão aqui de sempre 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 Vocês tem uma... Uma... Sniper aí de mira? Só tem um Ou um outro vilão da classe Outro vilão da classe? Tem dois vilão aqui, ó Tranquilo, legal Tranquilo, legal Falou comigo pra calhar Não sei da onde Cadê o chudão? Cadê o chudão? Galera, se eu morrer, eu morri, viu? Se eu morrer, eu peguei Obrigado Obviamente Sete aí, para a vida Tá correndo Agora cê come, né? Eu meio que não vou conseguir chegar aí Vagabundo, cara de pau Mano, eu tô ficando com lag, véi Vem cá, corno Eu meio que não vou conseguir chegar aí Tinha alguém me seguindo Tão dano, mano Achou o cara que eu não te Tô com 4C e ping, véi. Ó, não. Pega o ovo! Pê, tu pode confitar, né? Eu não tenho material, eu tenho que pegar. Hum, tranquilo, legal. Pera aí, acho que eu tô com lag, mas eu vou ter essa construída. Batei! Batei! Aleluia! Tem 4 mini shield aqui. Eu posso levar, tranquilo, legal. Tem que ser legal? Tem que ser, tipo, um shield down. Porra, eu tô escutando o cara, mas eu quero puxar neles. Que nem me dá. Cadê a cartão? Tem que ser legal. Tem que ser legal. Tem 4 mini shield aqui, ó. Eu tava usado, gente. Eu nunca sei pra onde eu saio daqui. E aí, João! Vem vim lá, hein, meu querido. Vamos soltar. Tranquilo, legal. O Warrior não tá em casa, ele tá pescando. Quem? O Warrior. Blade Warrior. Valeu, hein. O Warrior Warrior. É isso aí, mano. Nós chamava ele pra... O Blade Warrior nem joga forte, ele odeia forte. O que é? Eu não morro. Caralho. E ele é bem ruim também. Não. Galera, se eu morrer aqui, eu morro direto. Não. Eu esqueci, o balanço subiu. Nossa, eu não tava passando muito perto, meu irmão. Nem dá, nem dá, nem dá. Se você tá de longe assim, eu tô só na merda. Acertei, cara. É, deixa atento. Ah, mano. Só parecia esse convite de grupo, mano. Olha essa batida. É, fui legal. É o esquema, meu bom. Fala comigo. Olha. Eu preciso de um balão, mano. Não vou atletar com esses caras, não. Ficou bem pessoal. É, mãe. Um de nós vai acabar morrendo. Eu acho que foi. Ai, ai. Mano, pera aí, minha mãe. Abra uma porta aqui. Abra uma porta aqui. Abra uma porta aqui. Abra uma porta aqui. Nossa, a bala veio na minha boca. Ele tá no pixel. 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 Eles. Bora, bora. Calma. Vamos matar esse cara primeiro. Ai, mano. Vai, vai. Eu tenho. Eu tenho. Isso que eu ia falar. Vai, caster. Quebra. Calma. Quebra, quebra, quebra. Não, vai. Vai, 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 vai. Não. Não. Olha isso. Eu também tomei dano. Eu queria usar. Se você tem bala de sniper, eu to meio fumeiro. Valeu. Dropei metade. Tranquilo, legal. Vou pegar. Usurpedium. Ah, não. Vamos pegando o material, porque eu to sem. Nem precisa tanto, não. É, precisa sim. É, muito. Nossa, vou quebrar. Que maluco. Ah, subi na montanha lá. Ah, não, mano. Quebrado, velho. O cara aqui não tava tretando pra subir na montanha. Que montanha? Que é? Nossa. 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 Ah, nossa. Ah, tá. Entendi. Acho que não era ele não. Acho que é outro cara aqui lá. É, deve ser outro cara. Tem que pegar uma jogada. O cara tá naquilo do laser. Não vai atacar alguma coisa aí. Se você está... Eu toquei. Eu toquei. VINHER TIAUGEN É TIRANDO EM NOIS Cuidado, cuidado Bruno Vamos pegar o material nesse modo aqui 1, 2, 3 Quebrou o jump do cara Vamo assim Vamo assim Vamo assim Muito sacanagem, vou vindo né, Casteu Muito do meu dance O cara vai ficar assim Muito doce A gama também da esquerda Quem tá tirando nós? Fui da esquerda Acho que a gente tem nessa montanha aqui Ó os caras subindo a montanha Os caras subindo a montanha O cara tá lá na montanha O cara tá no gás No gás Mentira que eu não matei esse cara Fica lá embaixo Fique comigo É Fique 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 Arrasta o que é bom bonita né e ainda que carquete onde vi vi eu vou ter que 10 calma menino e me fez sabão na snap tem que ir para a vida vou bater em uma nossa tem que ir para a rodinha se prendeu o 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